Mark Huth, liderança da OTAN, garante que nesse momento a Europa deve sacrificar os gastos públicos voltados para a parte social e aumentar os seus gastos em defesa, mudando a mentalidade para uma situação de guerra, alegando que a Europa não está preparada para o que vai acontecer nos próximos 4 ou 5 anos, inclusive criticando também os Estados Unidos, alegando que os chineses estão acelerando a sua produção militar num ritmo muito mais acelerado que os americanos. Enquanto isso a gente tem a Rússia prometendo que vai responder os ataques que foram feitos com os mísseis de longa distância, mísseis, ataque MS, muito possivelmente com os Orestinik e o Trump convendendo o Xi Jinping para sua posse, mas não convidando o Putin, inclusive ele que foi escolhido como a personalidade do ano pela revista Time e alega que nesse momento os americanos estão fomentando o conflito, cedendo os mísseis de longo alcance para a Ucrânia, ou seja, mais uma perda aí para o Zelensky. Robert Fico, premier da Eslováquia, está em visita oficial ao Brasil, fala com bons olhos do acordo Mercosul-Europeia e critica muito o Zelensky, alegando que ele teve que perder cerca de um terço do seu território, exagerou um pouco, né, para conseguir tentar estabelecer algum tipo de negociação de paz. Vale lembrar, pessoal, que a pedido do Viktor Orbán de um cessar-fogo natalino, isso é rejeitado pelo Zelensky, alegando que o representante da Hungria só quer aparecer para a comunidade internacional. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a Síria, que alega que vai montar um Estado de Direito, mas já suspende o Parlamento e a Constituição do país, e o Putin, que apesar de ligações com o Bashar al-Assad, já vem se aproximando também de Mohamed al-Bashir, o novo primeiro-ministro da Síria. Interesses na África, hein? Vamos entender. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Brasilzão, que aumenta a sua taxa de juros, e se por um lado isso pode causar uma queda do dólar e também controlar a inflação, isso pode aumentar bastante a dívida brasileira. E aí, pessoal, medida certa ou errada do Brasil, hein? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema antiperfuro feito de material balístico, que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção. Com um solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O Coronabook é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá para o vídeo. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente teve o Mark Rucci, que é a atual liderança da OTAN, substituindo o Stoltenberg, ele é um ex-primeiro-ministro dos Países Baixos. E tem uma postura totalmente favorável a uma ajuda muito forte da OTAN em relação aos ucranianos, excetuando, claro, deixar o país do Zelensky, ou seja, a Ucrânia, entrar para a organização. E ele deu uma entrevista muito forte que eu inclusive já tinha adiantado alguns pontos aqui com vocês. A OTAN deve sair dessa letargia de baixos gastos militares e se preparar para uma guerra. Sim, ele falou isso abertamente, tá? Segundo as suas palavras, a ameaça da Rússia avança rapidamente e nós devemos multiplicar os nossos gastos com defesa e evitar uma grande guerra. Alegando, pessoal, que nesse momento a Europa, principalmente a Europa, mas outros países também, né? Como, por exemplo, o Canadá, não estão preparados para o que vai acontecer nos próximos quatro ou cinco anos. Já que a Rússia tem uma indústria totalmente ali militarizada, voltada para a defesa e tal, e os europeus meio que esqueceram o que é exatamente o conflito. E ele ressaltou isso na entrevista, né? Na sua declaração, inclusive. Ele falou que o mundo, ele viveu um período de guerra fria, onde todo mundo sabia a importância de se armar. Inclusive, vai lembrar que a OTAN é uma organização criada em 1949, naquele contexto de guerra fria, tendo objetivo naquele momento a contenção do avanço do socialismo soviético como uma espécie de aliança militar. Assim como o lado socialista também tinha, que era o Pacto de Varsóvia. Cara, pós-guerra fria, momento ali, década de 90, globalização, blocos econômicos, Boris Yeltsin na Rússia, parecia que o mundo ficaria numa paz maior, não na periferia, periferia geopolítica estou falando, né? Mas no centro geopolítico, por países europeus e tal, um período um pouco mais de estabilidade. E é fato que os países deixaram de gastar no setor bélico militar, porque não tinha tanta necessidade assim. E começaram a gastar mais em saúde, educação, falo como se fosse uma coisa ruim, né? Assim, o contexto geopolítico da época pedia isso, né? Mais gastos no setor social do que exatamente no setor de defesa. Mas esse não é o mundo atual. Segundo o Mark Rutte, está na hora da gente se mudar, pra gente mudar, né? Pra uma mentalidade de guerra. Quando se trata de produção de defesa, eu estou convencido que aumentar deve ser a nossa prioridade. Foi assim que nós vencemos a Guerra Fria. Os gastos caíram porque o mundo estava seguro, mas agora não está mais. Pessoal, mas fica tranquilo. Sabe por quê? Porque eu sei que pra fazer parte da OTAN, todos os países precisam ter um mínimo de gasto de 2% do seu PIB em defesa. Primeiro problema. Algumas fontes dizem 23%, outras fontes dizem 24%, mas é fato que 8 ou 9 países não cumprem nem o mínimo de 2% do PIB em defesa. Se a gente pegar o momento antes da Guerra Rússia e Ucrânia, era quase inverso. Só 8 ou 9 países cumpriam esses mínimos de 2%. Porque, como eu disse, geralmente não é muito popular você falar que vai cortar gasto em educação, em, sei lá, moradia e tal, pra gastar no setor militar. Que é uma coisa que traz menos benefícios, vai, em curto prazo. Mas, claro, que pra formação de um Estado, pra segurança nacional, é essencial. Os países, eles só foram acordar, eles só foram despertar, a exemplo da Alemanha, a exemplo da França, a Polônia, que aumentou, assim, demais os seus gastos militares. Até pela sua posição geográfica, depois da Guerra Rússia e Ucrânia. Tanto que hoje, esses 2%, eles têm que ser aumentados. E eles devem ser aumentados em 50%. Sim, cara, tanto o Mark Rutte quanto o Trump, eles não falam abertamente sobre esse número. Mas eles falam, no mínimo, 3% dos gastos em defesa. A Polônia já falou sobre isso, o Trump já falou sobre isso. O Mark Rutte, não nessa entrevista, né, mas já deu a entender também que vai ter que aumentar os seus gastos militares. E ele, inclusive, fala, a gente vai ter que fazer um sacrifício em curto prazo. Que é cortar esses gastos sociais pra aumentar nossos gastos em defesa. Que é uma projeção mais a longo prazo. Alegando, como eu falei pra vocês, que hoje a OTAN não está preparada para uma guerra de longo prazo. Enquanto os russos e os chineses estão. Tanto que ele falou, né, que sobre a China, hoje eles estão aumentando demais as suas forças. Inclusive a sua força nuclear. Alegando que a China em 2020 tinha cerca de 200 ogivas. E promete pra 2030 mil ogivas nucleares. Alegando que os equipamentos chineses hoje, eles estão crescendo num ritmo muito mais acelerado. Do que o crescimento dos equipamentos americanos. Ele coloca numa escala de 5, 6 vezes mais para os chineses. Em detrimento dos Estados Unidos. É claro, galera, que é uma comparação muito injusta. Porque ele está fazendo uma comparação percentual, né. Os gastos militares americanos, eles são muito maiores que os gastos militares de qualquer outro país do planeta. Mas quando ele fala que esse crescimento acelerado dos chineses, é uma continha simples, né. Pensa, por exemplo, que você tem, sei lá, 500 mil reais. E aí você vai lá, passa a ter um milhão. Cara, você aumentou em 100% a sua riqueza. Agora, se você tem 5 bilhões de reais e passa a ter 7 bilhões e meio, você aumentou só em 50%, entende? Então, como a China, ela tem menos equipamentos militares, é natural que o ritmo de crescimento seja maior. Já os americanos, como são a maior potência militar do planeta, é natural que mesmo com gastos públicos muito acelerados no setor de defesa, eles não tenham um crescimento tão exagerado assim, justamente por já terem uma posição muito bem consolidada. Mas é fato que a OTAN está alertando. O mundo está entrando no conflito e nós ainda não estamos preparados, como, por exemplo, os russos e os chineses estão se preparando. E aí, pessoal, será que a OTAN vai ouvir as recomendações? Vai lembrar que o Trump, num passado recente, hein, essa semana, inclusive, citou que ele via a possibilidade dos Estados Unidos saírem da organização, alegando que existem países que não comprometem os gastos com defesa que deveriam ser comprometidos e, caso esses países sejam atacados, o Trump deveria defender. Faz parte do artigo 5º da Constituição da OTAN. Mas será que esse país defenderia os Estados Unidos caso os americanos fossem atacados? E mesmo se quisesse, será que esse país que não gasta no mínimo 2% ou talvez agora 3% em defesa teria a capacidade bélica militar de defender os americanos caso fosse preciso? Entende? Então, Trump cogita até mesmo sair da organização. Como eu falo, acho que é muito mais uma retórica para dar aquela pressionada, né, do que exatamente uma vontade do presidente americano. A gente teve também, pessoal, já tinha adiantado para vocês, ontem, a Ucrânia realizando um ataque a um aeródromo com aproximadamente, ali, segundo a Rússia, tá, seis mísseis ataque MS. Os mísseis de longo alcance cedidos pelos Estados Unidos. Lembrando que o Putin e o Peskov e o Lavrov, né, o Sergei Lavrov, ministros das relações exteriores, já tinham garantido que, caso esses mísseis fossem utilizados, isso seria um pulo aí, né, seria uma escalada do conflito. E a Rússia deveria responder à altura. A utilização dos Orychnik, mísseis balísticos intermediários, entre os intermediários de longo alcance, eles foram utilizados na Ucrânia recentemente, justamente com uma resposta à utilização por parte da Ucrânia dos Scalps Storm Shadow e também dos Ataque MS dos Estados Unidos. Mais uma vez eles foram utilizados. O sistema russo Pantsir conseguiu abater, né, alguns, conseguiu interceptar alguns, e também o sistema de defesa eletrônica interceptou outros. Mas, mesmo assim, como eles foram utilizados, a Rússia prometeu resposta. E, muito possivelmente, mais uma vez com os famigerados Orychnik. O Trump, galera, que está prestes a acender a cadeira de presidente dos Estados Unidos, agora no dia 20, inclusive já prometeu, tá? Vai fazer, galera, uma anistia a todos aqueles que participaram das cenas ali do Capitólio, na época que ele perdeu o processo eleitoral para o Biden. O Biden também deu uma situação de clemência, um perdão, o maior da história dos Estados Unidos também, coisas interessantes, né, sobre a sociedade americana. E o Trump, ele convidou o Xi Jinping para sua posse. Segundo a CBS, que é uma mídia americana, esse convite já teria sido feito antes mesmo do processo eleitoral. A China confirmou, aparentemente, não sabe se vai ainda, tá? Mas, aparentemente, foi recebido pelo Xi Jinping. E aí o Peskov, que é o porta-voz do Putin, teve que se pronunciar também, alegando que não, os russos não foram convidados para a posse do presidente americano. Por que que ficou essa especulação? Porque a gente sabe, né, galera, que o Biden tinha uma política muito mais contrária à Rússia do que exatamente o Trump, mas acho que deixa bem claro, né? Não é que o Trump, ele faz isso porque ele gosta muito do Putin. Ou, a gente vai discutir já, né? Cancelar, possivelmente, verbas destinadas para a Ucrânia, cancelar os mísseis de longo alcance. Nossa, como ele quer defender a Rússia. É porque ele sabe que isso pode comprometer o orçamento público americano e talvez colocar o mundo numa situação de insegurança maior. Então, a postura, meio egoísta, vamos colocar assim, diplomaticamente, dos americanos. Mas ele nunca disse que seria diferente. Aliás, uma das suas bandeiras no processo eleitoral é America First, né? O Trump, galera, vai lembrar que também já anunciou algumas sobretaxas a produtos chineses. A China também sobretaxou alguns minerais, chamados de terras raras, para os americanos. Só que mesmo em meio a essa guerra comercial, o convite aconteceu. Aparentemente, algum tipo de mediação, negociação entre americanos e chineses devem acontecer aí num futuro próximo. E o Trump, ele foi eleito com a personalidade do ano pela revista Time. Sim, galera, tá? Aliás, né, pô, presidente dos Estados Unidos eleito depois de sofrer um atentado, tal, é natural que ele tenha sido destaque em todas as partes do planeta. Como eu falo para vocês, quer você goste, quer você não, aqui não é uma questão de torcida, aqui é uma questão de verificação dos fatos, os Estados Unidos é a maior potência geopolítica mundial. Então, o presidente eleito nos Estados Unidos, ainda mais com uma retórica tão única, vamos colocar assim, vai, como a retórica do Trump, é óbvio que isso chama atenção. Em um mundo que tem muitos conflitos espalhados aí. E nessa premiação, ele deu uma entrevista, claro, né, para a revista, colocando que nesse momento, os Estados Unidos, ou pelo menos ele e a sua equipe, se mostram contrários à sessão de mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Como eu falei para vocês, era um pedido desesperado do Zelensky e que não tinha sido aprovado nem pelos americanos, nem pelos franceses e ingleses. Esses mísseis de longo alcance, eles poderiam ser utilizados, mas somente em territórios que foram invadidos dentro da Ucrânia. O Biden mudou isso, os britânicos e franceses também. O Trump coloca que isso é uma loucura, segundo as suas palavras. Ele discorda veementemente. Por que nós estamos fazendo isso? Estamos apenas escalando a guerra e piorando tudo. Inclusive alegando, pessoal, que ele tem um plano muito bom, mas que ele não vai divulgar esse plano de paz, alegando que se ele desse algum tipo de prévia, isso tornaria o plano inútil. Será que ele tem um plano que ainda não foi divulgado? Porque a gente sabe que ele nomeou o Kate Kellogg, importante general, inclusive que participou lá do seu primeiro governo, alegando que ele vai colocar Putin e Zelensky na mesa de negociações e quem não quiser negociar, caso seja a Rússia, ele aumenta o financiamento para a Ucrânia, caso seja a Ucrânia, ele corta o financiamento dos ucranianos. Colocando uma espécie de zona tampão, onde militares europeus, porque a Europa tem que cuidar dos seus problemas, vão tomar conta dessa zona de fronteira e que a OTAN não entrará, aliás, a Ucrânia não entrará para a OTAN, pelo menos pelos próximos 20 anos. Será que ele tem uma outra super proposta que não quis divulgar para o mundo? É o que deu a entender, pelo menos ali na sua entrevista. Enquanto isso, o garagente teve também o Robert Fico, para quem não sabe, o primeiro-ministro da Eslováquia, em uma visita oficial ao Brasil. Não se encontrou com o Lula. Poxa, galera, vocês sabem, né? O problema dele é de saúde e tal, essas coisas, é espelho da sua cabeça. Mas participou de uma conferência com o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente do Brasil. Elogiou muito o acordo do Mercosul-Européia, alegando que vai ser bom para todos os lados, que a Europa vai poder se reindustrializar, que o Mercosul vai ter acesso a um amplo e rico mercado europeu e que vai tentar convencer os países a, de fato, aprovarem esse projeto. Como eu falei para vocês, o projeto não está pronto. Ele está pronto assim, papel, né? Mas tem que passar pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho Europeu e também pelos parlamentos nacionais aqui do Mercosul. Então, ele coloca que ele vai ser um dos apoiadores. As duas grandes resistências hoje, a finalização desse acordo, chamam-se Polônia e Itália. Sim, eu falei errado. Não é Itália, é França. Mas ele falou também da guerra entre Rússia e Ucrânia, deixando claro que ele se considera como uma... Palavras dele, tá? Eu sou uma ovelha negra na relação aqui da União Europeia. E, de fato, galera, quando a gente fala, né, de uma União Europeia que, via de regra, a maior parte dos países são favoráveis ao Zelensky e um apoio ou uma entrada da Ucrânia para a organização, a gente tem na figura, principalmente, de Viktor Orbán e de Robert Fico, Robert Fico da Eslováquia e Orbán da Hungria, que falaremos daqui a pouquinho, talvez as duas grandes figuras de resistência a essa aproximação do Zelensky com a União Europeia e também com a OTAN. E ele deixou bem claro, olha, o Ocidente arrastou a Ucrânia para a guerra, mas muito possivelmente vai trair. Inclusive, colocando que ele quer a normalização das relações da União Europeia com a Rússia, porque o que está acontecendo não é normal. Quando a guerra acabar, tudo será como de costume, alegando que a Europa não vai querer submeter a preços possivelmente mais altos de gás natural, de petróleo, e que a Rússia também sabe que um possível conflito aí com a União Europeia poderia ser ruim também para os russos. Inclusive, ele colocou, tá, que os ucranianos e os Zelensky tiveram que sacrificar cerca de um terço do seu território e, no final, não vão entrar para a OTAN. Até porque a Eslováquia não apoia essa entrada. Um terço foi exagero, né? A não ser que ele está prevendo mais derrotas aí, futuras da Ucrânia. O que a gente tem hoje é mais ou menos 20% do território comprometido, mas lembrando territórios muito estratégicos. Donetsk, Lugansk, Zaporizia, Kersson, Crimeia, acesso ao porto de Sevastopol, acesso ao Mar Negro, solo fértil de Chernozion, grande área produtora de grãos, zona industrial em Donetsk, usina nuclear em Zaporizia, é um território estratégico. Mais um terço, acho que o Robert ficou exagerou um pouquinho, vai, na sua premissa aí, anti-Zelensky. A gente teve também, pessoal, um pedido, na verdade, um telefonema, que foi feito ontem, quarta-feira, entre Viktor Orbán, que eu falei para vocês, é o outro patinho feio, entre aspas, da União Europeia, só que nesse momento a Hungria está na cadeira de presidência rotativa da organização, fazendo uma ligação para o Putin, e combinando com ele uma proposta de cestar-fogo, um cestar-fogo natalino. Não sabe se é exatamente o período de Natal que teria cestar-fogo, mas, além da Rússia não atacar a Ucrânia, a Ucrânia também não atacaria a Rússia, e teria uma ampla troca de prisioneiros. O Viktor Orbán, ele coloca, né, apesar de ter uma ligação muito forte com o Putin, que ele é um cara neutro e só pensa na paz na região. O Zelensky foi lá e rebateu. Fala assim, olha, nós precisamos de uma unidade, e não alguém que fique querendo se promover. Inclusive, até deu uma certa provocadinha, citando que ele poderia convocar o Bachar Al-Assad, porque o Bachar Al-Assad a gente sabe, né, que era um grande aliado do Putin, e foi meio que traído por ele. Hoje, inclusive, eu vou falar no vídeo, né, que a Rússia está negociando com o Mohamed Al-Bashir, que é o novo primeiro-ministro ali do país. Muito possuamente, cara, nova liderança, né? Muito possuamente estabelecendo novas relações com o novo governo da Síria. Ah, será que ele vai chamar o Bachar Al-Assad? Dando uma certa provocadinha aí, né, no Viktor Orbán. E o Orbán falou que ele só lamenta muito, porque ele tentou fazer de tudo o que ele podia enquanto presidente da União Europeia, mas o Zelensky sempre rejeitava as propostas. Vamos ser sinceros, galera, na minha concepção, era muito mais uma provocada também do Zelensky, né, ele sabia que o Zelensky não ia aceitar em meio a um avanço dos russos, em meio a dificuldades aí de financiamento, com o Trump falando que não vai ser demista de longo alcance, que o Zelensky é um ótimo vendedor. Foi uma provocada e, no final das contas, óbvio, né, galera, que o Zelensky não aceitou essa proposta de cestar-fogo natalino. Enquanto isso, a gente vai tendo um pequeno molde, um primeiro molde do que vai ser o novo governo da Síria, ou pelo menos o que ele se pretende. Já disse pra vocês que, sempre que você tira um ditador do poder, como era o Bachar Al-Assad, se você não tiver um governo muito forte, muito coeso, é natural que pequenas milícias, elas comecem a se formar, a se mobilizar e formar territórios. Então, a gente pode ter um território controlado pelo YPG dos curdos, o território controlado na frente sul ali das colinas do Golã por Israel, parte controlada pelo HTS, alguns dissidentes ali do regime do Bachar Al-Assad, são vários grupos, vários rebeldes, com pensamentos muito diferentes e que já estão brigando entre si pelo poder. Mas, aparentemente, Mohamed Al-Bashir foi nomeado como uma possível liderança, pelo menos provisória, até o dia 1º de março, quando devem ser convocadas novas eleições. Princípios que ele estabeleceu. Livre mercado, ou seja, vai deixar de ser uma economia planificada. Pra ser uma economia que tem boas relações e que atrai investimentos estrangeiros, vai lembrar, pessoal, que os Estados Unidos têm bases militares ali presentes e sempre foi acusado pelos sírios de roubarem e traficarem ali trigo e petróleo, tá? Será que o livro mercado se propõe a essa intervenção americana? É a pergunta que fica, tá? Fala também, galera, sobre o respeito tanto às religiões como às etnias minoritárias, porque a gente sabe a diversidade religiosa e étnica que existe na Síria, é fato, e também sobre a questão da aplicação de leis naqueles que oprimiram os sírios. Porque o regime Bachar Al-Assad, galera, tinha ali práticas deploráveis em relação ao respeito dos direitos humanos, né? Principalmente contra grupos opositores. Eles vão tentar promover uma abertura política e econômica do país, mas mantendo punições para aqueles que colaboraram com o regime Bachar Al-Assad. Professor, e a Rússia vai deixar isso acontecer sendo tão aliada do Bachar Al-Assad? É, vai, tá? As notícias que surgiram hoje é que a Rússia já está negociando com a nova liderança formada na Síria para a manutenção das bases. Professor, mas por que isso vai acontecer? Porque, de verdade, interessa a Síria. Agora, convenhamos que você, assumindo um novo governo, primeiro momento, já comprar a guerra com um antigo aliado que tem bases militares no seu território não seria uma boa ideia. E interessa também para a Rússia, porque as bases militares na Síria dão importante... Por exemplo, a de Tartos dão importante acesso ao mar Mediterrâneo e principalmente ao continente africano. A gente sabe que nos últimos anos uma série de golpes militares ou revoluções anticolonialistas, você que sabe, tá? Como você quer chamar, pode chamar dos dois também, que aconteceram no Sahel, por Kinafass, o Mali, Níger, enfim, todos esses golpes, essas revoluções, elas também foram financiadas, também foram ajudadas ou pela Rússia enquanto Estado ou pelo Grupo Wagner, grupo de mercenários que hoje, principalmente depois, da queda do Prigojin, tem uma aliação muito mais forte com o Estado russo. Então, perder base no Mediterrâneo seria bem problemático para os russos. Aparentemente, amizades, amizades, Bashar al-Assad e Putin, negócios à parte. A Rússia vai negociar, sim, com o novo governo formado na Síria. E para finalizar, pessoal, tivemos também uma notícia importante em relação à taxa de juros do Brasil. A gente teve uma pancada ali para cima, subiu para 12,25%, né? Não costumo falar tanto de economia aqui nos meus vídeos, mas acho que é um assunto interessante para a gente entender algumas coisinhas, né? E eu quero que vocês deixem as suas conclusões com respeito, claro, por favor, tá? Nos comentários. O Brasil está passando um momento de aumento do dólar. Pô, a gente chegou na casa de acima de 6, não sei quanto eu gravo para vocês, mas com certeza aí está próximo ou acima dos 6 reais. ao mesmo tempo a nossa inflação está voltando a aumentar. A grande culpada disso, né? Dessa inflação e desse aumento do dólar, o mercado vem colocando que são os aumentos desenfreados dos gastos públicos do Brasil e a proposta que foi apresentada pelo nosso Ministério da Economia não supria, não era uma proposta que era muito factível e ainda pretendia da isenção do imposto de renda. Ou seja, ao invés de você curar a ferida você ainda aumentava os gastos públicos ou reduzia demasiadamente a arrecadação comprometendo uma responsabilidade fiscal. Ou seja, a mensagem que o governo passou para o mercado é que não havia uma proposta factível de corte de gastos públicos. Com isso, saem dólares do Brasil, como o Brasil tem uma economia muito dolarizada, quase tudo que você compra é a partir da importação de dólar, é natural que a gente tenha uma redução do valor do real, ou seja, uma inflação. Geralmente, quando isso acontece, os bancos centrais aumentam a taxa de juros, porque se você aumenta a taxa de juros, primeiro, o seu país para renda fixa fica mais atrativo para receber investimentos estrangeiros. Hoje, eu coloco o meu dinheiro no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil. Se não te pagar porque o Brasil quebrou, então o menor dos problemas vai ser o seu investimento. Vão te pagar, espero eu. E você consegue receber acima de 1% ao mês, claro que tem que descontar o imposto de renda, entende? Então, assim, é muito seguro colocar na renda fixa brasileira. Então, os dólares começam a entrar de novo no Brasil. Só que, claro, financiamentos de empreendimentos, automóveis, apartamentos, também seguem a lógica da taxa Selic. E se ela aumenta, fica mais caro para contrair esses empréstimos. Talvez para você faça, entre aspas, pouca diferença. Agora, imaginem para empresas que têm bilhões de dívidas que estão atreladas à taxa Selic. Isso compromete até mesmo, o valor de caixa das empresas, geração futura, tal, podendo comprometer a geração de empregos. Subir a taxa de juros é como se você estivesse dando um freio na economia. Você impede a inflação justamente porque as pessoas vão consumir menos. A economia vai ficar freada. Além disso, o Brasilzão tem muito da sua dívida atrelado a uma dívida interna, ou seja, que tem relação com a taxa Selic. Os estudos colocam, galera, que hoje, com essa subida de quase 1%, isso compromete mais ou menos, aumenta a nossa dívida em quase 50 bilhões. Sabe a proposta do nosso Ministério da Economia? Ela fala em uma série de mudanças, do benefício de prestação continuada, na aposentadoria, questão dos militares, tal. Ela pretende economizar, pelos próximos anos, 70 bilhões. Quase 70% do orçamento da economia, já foi comprometida só por esse aumento de 1% da taxa Selic, porque aumenta também os juros que devem ser pagos pelo Estado brasileiro. E aí, será que vale a pena? Não, pessoal, mas tem que valer, porque tem que controlar a inflação e também reduzir o dólar, porque senão isso vai dar um caos à nossa economia. Mas se a gente faz isso, aumenta também a nossa dívida. Qual seria a solução, então, hein, galera? O governo brasileiro se mostrar mais confiável para os investidores estrangeiros? Porque se a gente baixar a taxa de juros, isso pode acelerar a nossa economia, gerar a desconfiança que a gente vai conseguir honrar os compromissos e aumentar a nossa inflação. E aí, galera, deixa aí nos comentários que era só a minha opinião polêmica aí de vocês. Se você curtiu o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.